Oi galera do tubo aqui é o card game está sendo mais um é igual aquele fisiatra que eu postei né mas eu esqueci de falar que eu vou eu também vou fazer vaga de dor né quem quiser meu ser meu é qualquer que quisesse em dono do meu servidor eu também vou fazer vaga também né eu também vou fazer vaga de dono só não faço daí só que eu também vou fazer vaga de dono tá bom eu tinha esquecido que eu ia fazer vaga de dono também tá bom eu só tinha esquecido que eu ia fazer vaga de dono também tá bom é isso tamo junto galera nós fui é nós tamo junto fui